Muita gente compra uma impressora 3D para imprimir suas ideias e projetos e até pequenos itens que conseguimos baixar pela internet. Só que com o tempo você percebe que você precisa de mais conhecimento e entender as necessidades que a própria impressora precisa. Um exemplo disso é a lubrificação dos eixos e partes móveis da impressora, que muitas pessoas acabam negligenciando. Mas às vezes uma boa lubrificação não é o suficiente, e o problema é na verdade o tipo de filamento que você usa. Aliás, não é bem o tipo de filamento, mas o estado em que ele está. Hoje eu vou te mostrar como a prática me levou a adquirir junto com a minha impressora 3D essa secadora de filamentos. Fala amantes da engenharia. Se você já tem uma impressora 3D ou está pensando em comprar uma, é sempre bom aprender um pouco mais sobre a impressão 3D e o como você pode aprimorar tanto a impressão como a qualidade dos itens que você imprime. Bem, eu tenho usado minha impressora bastante para imprimir diversos itens, desde modelos de estruturas que já mostramos aqui no canal, em uma série de vídeos, até itens de fixação que usamos inclusive aqui no canal para nossas gravações. Só que o que muita gente não te conta é quando a impressão dá errado no meio do caminho. Diversas peças que imprimimos acabavam dando problemas, seja por entupimento de bico de extrusão, uma má configuração de temperatura e até configurações no programa de fatiamento. Só que depois de muitos testes e configurações, eu descobri uma coisa que pouca gente fala na internet. Com um bico de extrusão novo, a impressora toda lubrificada, um controle de temperatura correto e vários testes testando diversas configurações no programa de fatiamento, eu descobri que na verdade o meu problema não era nada disso. Toda vez que eu usava um filamento novo, eu não tinha problema de impressão, mas passado uma semana, o bico já começava a entupir ou a qualidade da peça que a gente imprimia não saia com a melhor aparência do mundo. E depois de muita pesquisa e testes, eu descobri que o que estava atrapalhando na verdade era a umidade. Sim, parece algo simples, mas eu só descobri isso muito tempo depois. Os filamentos normalmente chegam para você embalados a vácuo, e possuem esses sachês de sílica para retirar o máximo de umidade possível do filamento. Só que uma vez que você abre o pacote, o filamento já começa a ter contato com a umidade do ar, e adivinha só, os filamentos adoram umidade. Os filamentos são considerados higroscópicos, ou seja, eles absorvem a umidade presente no ar, assim como a sílica. E acredite se quiser, apesar da ponta de extrusão de filamento chegar a temperaturas que podem chegar acima de 200 graus Celsius, essa umidade pode atrapalhar a impressão de uma forma absurda. Quando o filamento está úmido e você insere na impressora, quando ele passa pelo hotend, você costuma ouvir pequenos estalos, que é por causa da umidade presente no filamento, que simplesmente vai estourando dentro do hotend. Isso atrapalha a impressão, fazendo com que o aquecimento do filamento não seja totalmente homogêneo, e consequentemente acaba estragando a impressão em alguns casos, até entupindo o bico. E acredite, eu passei muito por isso, principalmente em dias chuvosos, ou até porque eu fui burro e tinha um baita modificador de ar dentro do mesmo ambiente em que eu imprimia as peças. Como você é burro! Bem, mas uma vez que o filamento absorve essa umidade, não dá para usá-lo mais, foi aí que eu entrei em contato com a Top Ink 3D, que é uma parceira aqui do canal, e eu pedi uma ajuda técnica, e eles me apresentaram isso aqui, que é uma secadora de filamentos. Esse aqui é o Sunlu S2, e ele funciona simplesmente como uma secadora de filamentos, ou uma estufa de filamentos. Uma vez que você liga ele, seu funcionamento é bem simples. Ele vem com um display touchscreen, onde você consegue selecionar algumas configurações, como a temperatura desejada e o tempo, além de ver a real temperatura dentro do equipamento e sua umidade relativa. Só que para leigos, que não possuem muito conhecimento sobre o tempo e a temperatura necessária que o filamento precisa ficar dentro da estufa, ele já possui algumas pré-seleções de acordo com o tipo de filamento que você coloca dentro dele. Então se você quiser secar o filamento PLA, ele já tem uma pré-configuração. Se quiser secar o IBS, ele também possui uma configuração e vários outros. Mas se você está trabalhando com filamentos diferentes, você consegue selecionar a temperatura e o tempo de acordo com sua necessidade, conseguindo chegar a temperaturas de até 70ºC dentro dessa estufa. Você pode pesquisar rapidamente na internet sobre as temperaturas e tempos de secagem ideais para o tipo de filamento que você precisa, ou talvez em alguns casos, a informação será a umidade relativa ótima para que sua impressão saia conforme esperado. Só que se você secar o filamento e depois retirá-lo do equipamento, para impressão, o filamento vai ficar exposto à umidade do ambiente e você vai acabar perdendo tempo por todo o trabalho que o equipamento fez. É por isso que ele já possui algumas saídas estratégicas para que você consiga secar o filamento ao mesmo tempo que imprime. Um ponto negativo é que a posição de saída do filamento não é ajustável e acaba que ele só sai em uma única posição. Mas nada que uma adaptação com alguns tubos flexíveis não resolva. Isso porque você vai querer que o filamento não trabalhe tensionado. E por isso que dentro do equipamento ele possui rolamentos que fazem com que o filamento gire à medida que ele é puxado pela impressora. E o bom dessa secadora em relação às outras é que ela possui duas placas de aquecimento, tanto embaixo como em cima, o que faz com que o aquecimento seja mais homogêneo. Em outros tipos de estufas, só existe uma placa de aquecimento na parte de baixo, e isso faz com que o aquecimento interno funcione por convecção do ar, o que não é tão eficiente como essa, por ter aquecimento em ambas as partes. Mas o importante é que depois que eu passei a usar esse tipo de estufa, minhas impressões se tornaram bem melhores, com uma qualidade muito melhor e principalmente sem os estalos e entupimento de bico que eu sempre tinha. Ah, e é claro, eu parei de usar um umidificador no ambiente da impressora 3D para não piorar a situação. Se você tem uma impressora 3D ou está pensando em adquirir uma, eu vou deixar o link do site da Top Ink 3D aqui na descrição para você conferir essa secadora. E vai por mim, que esse equipamento fez toda a diferença na minha impressão, principalmente ao evitar problemas. Porque você não faz ideia de como é horrível você deixar uma impressão rodando de um dia para o outro, e você acordar com a impressão toda errada ou com problemas de entupimento, principalmente usando o filamento de TPU. Pelos testes que eu fiz, a umidade do equipamento e a temperatura apresentam valores próximos, apesar de que a umidade teve uma variação de valores, de acordo com algumas medições minhas. Mas isso não teve nenhum impacto na secagem do filamento. Além do link para essa secadora, eu vou deixar um link para o site em inglês que possui diversas configurações de temperatura e tempo para diferentes tipos de filamentos que podem te ajudar em suas configurações. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado aqui em nossos vídeos. Ah, e se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, conhecia esses detalhes sobre impressão 3D com filamentos úmidos? Já pensou em adquirir uma estufa para seus filamentos? Não deixe de conferir os links que eu deixei na descrição e deixa aqui nos comentários se você já pensou nesse tipo de estufa. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso ai Amantes da Engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.